Cara, aí o baixista falou pra mim Mano, você tá louco, velho Você cravou o primeiro ato Eu que tenho que pedir desculpa, olha o tanto de nota que eu errei Aí eu trouxa, né Mano, muito juvenil Aí eu virei e falei, ah, você tá fazendo sub também? Aí ele falou Não, eu sou o residente Enfim Coisas que acontecem Mano do céu, velho Essa semana foi engraçada, velho Aconteceram coisas engraçadas De verdade Eu fui fazer um sub no Escola do Rock Tô de sub lá School of Rock Aí beleza Peguei as partes na quinta Estudei na sexta, ataquei no sábado Pra quem saio, né Enfim Confia demais, cara Vai ter um dia que ainda vou c**** Eu já tô vendo isso E aí eu entrei atrasado num kill do primeiro ato E só você entender Tipo, o primeiro ato tem 18 cenas Cada cena tem de duas a três músicas Ou trechos de, né E eu perdi um killzinho lá entrei atrasado Aí no intervalo Eu fui pedir desculpa pra maestrina, né Aí você fala Porra, de 18 cenas você errou um kill e você... Mano, não sei vocês Mas eu não gosto de errar Respondendo perguntas Nossa, mano Quem diria eu respondendo Tô me sentindo um youtuber, cara De verdade Então, olha Isso aqui não é bem uma pergunta, né Mais um elogio O Leandro Castro fala Mais um vídeo de utilidade pública Parabéns, Rogério Compartilhado já Cara, Leandro Valeu, valeu demais Todo mundo que tá compartilhando Compartilha, cara A gente não fala muito disso Na comunidade dos músicos E eu acho que é informação que A gente devia ter, né O Alex William fala Canal sensacional Conteúdo de altíssima qualidade Parabéns Cara, valeu também Demais O mesmo Alex William Ele pergunta aqui Cara, faz uma série Sobre músico de estúdio Produtor musical Faculdade de música e mercado Qual a minha formação musical Alex, eu acho que Cada um dos tópicos Que você relacionou aqui Dão pauta pra um programa Exceto a minha formação musical Isso é bem simples Eu comecei a tocar Eu tinha uns 11 anos de idade Eu Minha família frequentava E ainda frequenta Uma igreja batista Em Itapevi Quase interior de São Paulo E um belo dia Eu falei pra minha irmã Falei, olha Eu acho que eu quero Aprender a tocar violão Ela falou, que legal Porque tem um cara Que começou a ensinar Na nossa igreja E nessa época A gente já tinha mais ou menos Uma graninha lá em casa Que a situação não era Não era muito favorável Mas nessa época A gente já tinha um pouquinho Mais de grana E eu consegui pagar essas aulas Meu pai pagou essas aulas E aí ele comprou um de Jorge Pra mim Dali a um tempo Só que aquilo O primeiro músico da casa Apesar de ser uma casa Onde tinha bastante música Onde sempre se ouviu de tudo E se consumiu muita música Mas sempre de uma forma amadora Ou sempre de uma forma relacionada A igreja Pois bem Aí Dali a um tempo Eu parei de ter aula E o meu cunhado Começou a aprender a tocar baixo E ele comprava Umas revistinhas de banca Revistinhas evangélicas Ou não E eu comecei Meio que a aprender As posições Os bracinhos Que vinham nessas revistas E aprender as músicas Que vinham nessa revista Nessas revistas E aprender também O repertório Que se tocava nas igrejas Ali na época Então sempre que uma banda Tocar numa igreja Os meus irmãozinhos Eu pedia pra eles me levarem E basicamente Eu não prestava atenção Em mais nada Eu prestava atenção No guitarrista tocando Era isso que eu fazia E tentava decorar O máximo de acordes Que eu conseguisse E isso durou um tempo Dali a pouco Eu fui fazer Senai Escola técnica Em São Paulo Não sei se tem Em outros lugares Do Brasil E foram dois anos Meio inúteis Da minha vida Em termos Em termos de tocar Ou de estudar música Mas eu concluí Porque eu precisava Ter uma profissão Digamos assim E uma amiga Da minha namorada Na época Falou Ah você não ensina o meu irmão Ele quer aprender a tocar E ele não sabe Eu falei Poxa Eu sei dez acordes Ele não sabe nenhum Eu tô na frente E aí eu fiz aquela Continha de padeiro Eu falei Mas peraí Se eu der aula Pra dez caras iguais a esse Quanto que eu ganho por mês? Então basicamente O que eu fazia Era uma agenda no sábado Eu saia de casa em casa Dando aula E cobrava sei lá Vinte reais Trinta reais E aí no final Dessa história Provavelmente dali A uns seis meses A ministra de música Da minha igreja Que também é uma pessoa incrível Uma daquelas mães Que Deus te dá Sem ser sua mãe de verdade Me chamou pra dar aula Na escola de música da igreja E aí eu comecei a dar aula E aí eu dei muita aula E essas aulas Me deram grana Pra ir pro conservatório E pra começar Comprar equipamento Aí o baixista Tava do meu lado Na hora né cara E eu Mano Ele não achou nada No primeiro ato né Quase que eu falei pra ele Eu falei Olha você tá com o jazz bass né Pega o precision ali Porque ó Nesse baixo Que você tá na mão Não tá viu Depois do conservatório Eu comecei a ter aula particular Com um cara chamado Valmir Tavares Porque eu comecei a gravar E eu descobri que eu precisava ler música Ah cara Só um parênteses Antes do Senai Eu tive uns dois anos De violão erudito Que foi legal Com um cara chamado Jorge da Cunha Que foi muito legal Porque foi o meu primeiro contato Com a leitura musical Com teoria musical O professor anterior Era um saxofonista Que meio que ganhava uma graninha Dando aula de violão Tá ligado E eu descobri que eu precisava saber Tocar com drive Tocar meio rock Que eu não sabia tocar essas coisas Eu gostava mais de acorde Eu gostava muito do João Alexandre Né Eu gostava de harmonia Quanto mais acorde Melhor pra mim Nessa época Depois dessas aulas Aí eu já era meio músico profissional E eu fui fazer faculdade de música No finalzinho da faculdade Aí eu conheci mais gente Já tava tocando em bar E um monte de coisa E baile E tudo isso No final da faculdade Começaram a me chamar E aí pintou um cruzeiro pra fazer De três meses Aí eu fui Fiz Eu devia estar com uns 21, 22 Eu me f*** Porque eu não sabia tocar nada Do que era pra tocar E aí eu fui levantar repertório Né Essa época foi bom Porque eu fui levantar repertório Eu fui saber o que o povo gosta Porque quem paga as suas contas Quem vai no show Não é músico É gente normal Que só quer se divertir Tenha isso em mente sempre Aí eu voltei Aí deu tudo errado Em termos de provas E tudo isso Aí eu fiz o estibular de novo Pra uma outra faculdade Matei um monte de ano Com crédito Mas no final de um ano Me chamaram pra uma turfa Aí quando eu voltei Eu tentei me formar de novo Isso foi engraçado Aí depois Que aconteceu de novo E quando eu voltei Eu tentei terminar a faculdade E aí chegou um momento Que eu desencanei E aí foi quando Os caras me chamaram Pra ser diretor musical Numa empresa espanhola E aí eu trampei E aí eu trampei nessa empresa Puta Uns 5 anos Velho Sei lá E aí a minha vida seguiu Até o dia de hoje Cara É uma longa história Sei lá Um dia eu falo disso Melhor É o Felipe Felipe Avira Ou Avira Desculpa Espero que eu tenha Acertado a pronúncia É sensacional Sensacional o vídeo Man É Tem como você falar Sobre os tipos de set De pedais Para cada tipo de gig Vai ser um vídeo Bem pra guitarrista Mas sim Vamos fazer isso sim É A Deia pergunta Sobre como ser cantora No navio O que precisa O que não precisa Como é o processo seletivo Como funcionam as audições Tem dois tipos de cantor Para navio Ou dois tipos de músico Para navio Existem os cantores E músicos do teatro Músicos a gente chama De orquestra Os cantores São os cantores do cast Ou do production show Beleza Isso é um tipo E o outro tipo São cantores e músicos De loud band É O que que é isso São as Pode ser um Um cara que faz voz e violão Ou uma mina Que faz voz e violão Pode ser um piano e voz Pode ser alguém que toca E se auto acompanha Pode ser um trio de jazz Pode ser um quarteto de jazz De rock Reggae O que for O que a empresa estiver procurando Ou o que as empresas Estiverem procurando Beleza Você não tem como aplicar Para isso Sozinho E eles montam a banda Isso é uma banda Armada em terra Então de novo Essas bandas Ou esse tipo de artista Ou esse tipo de job Você arma em terra Não tem como aplicar Como ah eu quero ser de uma lounge band Porque eu não leio música E eu quero aplicar sozinho Não tem como Você precisa ter uma banda Você precisa ter um grupo Beleza Esse é o mesmo procedimento Para um cantor Você precisa ter um grupo Então você é uma cantora de rock and roll Ou você é uma cantora de jazz É Você precisa ter um grupo Você grava vídeo do seu grupo Você manda o seu currículo Em inglês E você manda uma lista de repertório Do que o seu grupo faz Se as empresas se interessam Elas entram em contato com você O outro jeito de trabalhar em navio É se você trabalha no cast Ou se você trabalha na orquestra Então Para cantor Normalmente Os shows são baseados em musicais da Broadway E o jeito de cantar também Então é belting a dar com pau É Disney a dar com pau É aquele jeito de cantar Então se você não canta belting Vai ser meio difícil De conseguir entrar nessa gig Desse jeito A maioria dos cantores Sim são formados em teatro musical Então normalmente Você precisa ter experiência Em teatro musical Então o que eu recomendo É Se você sei lá Você está no Brasil Você fez Evita Você pega trechos do musical E manda para os caras Você atuando Você fez Rei Leão Mesmo que seja uma produção amadora Você vai lá e Seleciona um trecho Que você está cantando E dançando E fazendo a coisa acontecer E manda para os caras Ou qualquer outro musical Que você tenha feito Chicago Ou um musical amador Ou um musical brasileiro Você precisa ter sim Experiência em teatro musical Existe uma segunda forma De aplicar para o cast É a forma presencial Então existem audições em Nova York Existem audições aqui em Los Angeles Em Nashville Las Vegas Onde mais Meu Deus Eu vi a audição Em Miami E tem audição em Miami É isso Que eu me lembre Então de repente Sei lá Junto uma grana E vem e faz Tem um brother Mexicano Que é bailarino E eu falei Como é que você fez Cara Ele falou Simplesmente Eu juntei uma grana E eu vim para Miami Estudei Me preparei Porque não dá simplesmente Juntar uma grana E contar com a sorte Sorte Existe uma porcentagem Sim de sorte Mas tem que estar preparado E de repente Você vai ter que juntar uma grana E ir para um lugar Onde tem audição E mandar bala O Patrício Quiroga Pergunta Então para aplicar Para banda Não orquestra Baterista individual É necessário O mínimo de leitura Então Não Mas é necessário Que você tenha uma banda É mais ou menos O que eu disse Respondendo a pergunta Da Deia Não tem como Estar fora do teatro Sem ter uma banda Essa banda É montada em terra E aí Você não precisa Você não precisa ler nada Você pode ser um músico Prático Digamos assim O Diego Novaes pergunta Pergunta uma par de coisas Aliás Ele pergunta sobre o STCW Onde fazer Quando Como Quanto custa Então O STCW Para quem não viu Os vídeos sobre navio É o curso Que a gente precisa fazer Antes de embarcar A Marinha Brasileira Exige um curso De segurança Digamos assim Que você precisa fazer Antes de embarcar E esse curso Custa mais ou menos R$1.000 E que eu saiba Ele pode ser feito Em Recife No Rio de Janeiro Em São Paulo E Curitiba Eu não sei Se tem mais lugares Se você é de uma outra região E sabe que tem o curso lá Por favor Deixa o link aqui embaixo Se é legal deixar pronto Se é legal deixar pronto o STCW Ou se é legal fazer mais na véspera Eu recomendo que primeiro Você receba o contato da empresa Então eu acho que o processo é Você prepara o seu material Manda para os caras Os caras te respondem Você faz a audição Ou eles te aprovam nesse processo E aí eles vão falar Olha, mas você precisa fazer o STCW Aí você vai lá e dá o start Beleza? O Diego fala Se eu posso recomendar agentes Eu recomendo a Lime Porque eu trabalho com eles E eu poderia recomendar outros agentes Mas a gente tem um agreement Eu tenho um acordo com os caras Não seria justo da minha parte Recomendar outros caras aqui no vídeo Já que eu tenho um acordo com a Lime Manda mais perguntas Manda mais tópico Para eu falar sobre E é isso aí Muito obrigado por estar assistindo Se você gostou Mais uma vez Se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o seu joinha E interage com o vídeo Então até o próximo vídeo Um grande abraço Deus te abençoe Valeu Eu falei, viu? Tá vendo esse lá que você tá tocando? Fica nele Vai ter uma hora que a gente vai passar aí Tchau Tchau